Me bota a força ou mastronave, carregue no play Mas tudo que você sabe sempre é sua felicidade É bom demais, meu brinquedo Meu brinquedo, meu brinquedo Pode ser só seu, você vai me dar O brinquedo, pode ser só seu O torre da data, da data, da data Que está livre, livre está Pra poder ser feliz, viver o que sempre quis Vem brincar, da data, da data Que está livre, livre está Pra poder ser feliz, viver o que sempre quis Vem brincar, da xí, da xí de novo Que está livre, livre está Se ficar sozinha, toda a vida Só que eu não consigo Hoje um dia vai rolar Vem brincar, do milhão E quando você sabe sempre é sua felicidade Vem brincar, do milhão E quando você sabe sempre Vem brincar, do milhão Vem brincar, do milhão Vem brincar, do milhão E eu não Anybody pode ser feliz, você vai me dir Vem brincar, do milhão Vem brincar, do milhão E orelhão Eu não quero que ele Eu não 고양o O cliente Eu não quero que ele Música 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 Música